E um carro com três ocupantes, sendo um casal e uma criança de três anos, caiu ontem à tarde no córrego em Santa Luzia. Isto foi em Juiz de Fora, eu mostro pra você agora, na tela do Alerta. Um motorista que estava passando no local na hora que o carro caiu no córrego em Santa Luzia, fez um registro. Esse outro registro mostra os três ocupantes do carro sendo resgatados por populares. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados, mas quando chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas. A Polícia Militar fez o registro da ocorrência. De acordo com a PM, o motorista seguia pela Avenida Ibitiguaia, sentido bairro Teixeiras, quando perdeu o controle da direção e caiu no córrego. Ainda segundo a PM, as vítimas foram encaminhadas para a UPA de Santa Luzia pelos próprios militares com ferimentos leves. Você vê o casal, o carro caindo dentro do córrego em Santa Luzia, não é raro acontecer de vez em quando, né? Acontece de um carro cair aí em Santa Luzia, no córrego em Santa Luzia. A gente já mostrou para você outras oportunidades, outros acidentes registrados. Dessa vez um carro com a família, um casal, uma criança de três anos, sendo socorridos dentro do córrego em Santa Luzia, após cair lá desse carro. Você vê a situação complicada aí de resgate, chegar até acessar até o carro, lá dentro do córrego, um trabalho minucioso realizado aí para resgate destas vítimas. E você conferindo comigo, eu mostro para você, meu amigo. Passou, tem um vídeo, tem uma foto, manda para a gente que eu coloco na tela do alerta. Esse motorista passou, flagrou no momento, mandou o vídeo para a gente. E está aí, a tela do alerta mostrando tudo o que acontece na zona da mata e campo das vertentes. Você contribuindo com a notícia. Você também, juntinho com a gente na tela do alerta, participando, mandando o seu vídeo, a sua foto. E a gente vai fazer a apuração e mostrar para você o que aconteceu. Nesse caso, em Juiz de Fora, carro com a família cai no cargo. Olha só a moça com a criança no colo, subindo com dificuldade aí a escada, com todo cuidado, porque você vê, está dentro do córrego. É complicado, o carro lá imerso no córrego, você vendo o que está acontecendo comigo aqui, juntinho, eu e você, você e eu, mostrou. Eu mostro, claro, mostro o que aconteceu. Aconteceu, tem que mostrar, mostro para você na tela do alerta.